Chegou o Natal. Chegou chegando? Depende. Para boa parte das pessoas com as quais eu conversei recentemente, parece que o final de ano acelerou muito rápido na pista da vida e atropelou muita gente. Mesmo eu, que sou um planejador ao limite da neurose, assustei que estamos na semana do Natal e já sentindo o bafo do final de ano. Mas, para todos nós que abraçamos o mesmo tipo de sentimento, que diferença faz? Olho no olho, a não ser pelo que se nutre em função dos sentimentos cristãos e pelo simbolismo de uma nova era no calendário, vai mudar muito pouco. A sensação de que os de cima sobem e os de baixo descem é uma dura realidade. Não se trata de pessimismo, longe disso, mas de uma realidade em que a luta para mudar prevalece. É ou não é?